Música Nós estamos entregando uma grande obra de mobilidade urbana, que é a décima estação do VLT, Pernardino de Campos, aqui em Santos, entregando mais dois trens, o décimo terceiro e o décimo quarto trem do VLT. No mês de maio, agora, no próximo mês, nós entregaremos o décimo quinto trem, o décimo quinto VLT, são os mais modernos, climatizados, ar-condicionado, câmera de vídeo. Entregaremos o pátio e manobras nos trens e o CCO, que é o Centro de Controle Operacional. Nós estamos entregando oito veículos e kits para oito municípios, sete da Baixada e um do Vale do Ribeira. Música